E aqui, agora vamos criar os métodos que vão estar gerenciando o controle. Na verdade, vamos criar um método e possivelmente vai ter outros métodos para gerenciar o controle dos fragmentos. É aquilo, a princípio vai ser estranho o controle dos fragmentos porque a gente só tem um, mas o terreno já vai ficar preparado para todos os outros, então vamos a esse passo. Aqui vamos criar um método que vai ser o método de escolha, o método inicial de escolha de fragmento para quando o usuário abre o aplicativo ou quando há reconstrução de atividade. Então vou colocar aqui private fun init fragment, ok? E aí vou colocar aqui val suporte recebe suporte fragment manager, porque o nosso fragmento que quando a gente criou aqui, ele já colocou a API de suporte. Então vamos trabalhar com a suporte fragment manager. E aqui eu vou colocar val fragment recebe suporte find fragment by tag. Vamos criar a tag aqui como constante. Vou colocar aqui abaixo. fragment fragment, opa, tag, e se eu colocar fragment tag, ok? A gente volta lá para o nosso método, coloca aqui, vamos fazer a verificação. Se fragment igual a nulo, então a gente tem que criar um novo porque a abertura é de aplicativo ou então não foi encontrado nenhum em memória na reconstrução da atividade. Vou colocar aqui fragment recebe about fragment. Só um detalhe que aqui está val, tem que ser var. E aí sim a gente pega suporte, begin transaction, replace, não é o add, tá? Aí você coloca o id do nosso layout container, do nosso view group container, que é o nosso fl fragment container, e aí o nosso fragment e a nossa fragment tag, ok? E aí obviamente commit. Deixa eu colocar aqui uma quebradinha para facilitar a leitura. Então está aí o nosso init fragment, ele vai ser chamado lá no onCreate, no final do onCreate, depois do init nav menu gaveta. E aí só tem um porém aqui agora. Esse mesmo, alguns algoritmos aqui de dentro vão ser invocados, né, dentro desse camarada aqui, ó, do nosso onItemStateChange. Lembra que tem uma parte aqui, ó, mudança de fragment, que é quando, não é a questão de, não é no mesmo contexto de reconstrução de atividade ou de abertura de aplicativo, é simplesmente o usuário mudando, né, de item selecionado no menu gaveta. E aí vai ter que, obviamente, carregar um novo conteúdo dentro de um outro fragmento. Então parte do algoritmo vai ter que vir aqui. E aqui eu coloquei, ó, aboutFragment, nesse daqui quando não tiver nenhum fragmento em memória, por causa que é o único fragmento que a gente tem, né, mas na verdade aqui vai ser outro fragmento, vai ser o carregamento de todos os, o fragmento de carregamento de todos os calçados, ok? Então vamos criar um método, vão ser dois métodos que a gente vai ter que criar, que a gente vai deixar tudo preparado para os próximos fragmentos que também vão vir, né? Então vou criar um aqui que vai ser private fun get fragment, ok? E aí ele vai retornar um fragmento, vou colocar naquela sintaxe do corte, um end, eu vou colocar aqui um id, fragment id, vou colocar long, vai ser long, porque a gente vai estar utilizando aqueles ids que são utilizados também como chave de item de menu gaveta, vão ser os mesmos. E aí eu coloco aqui, e se for, por exemplo, r id item about, retorno um aboutFragment, ok? E aqui ainda está faltando, aqui é long, né? too long, e ainda está faltando o sinal, que como a gente só tem um até agora, o retorno vai ser exatamente o mesmo, ok? E aí o nosso get fragment está pronto. Vou colocar ele aqui, e já vou colocar esse id. Na verdade eu vou tirar essa necessidade do too long aqui, vou colocar int aqui, e eu coloco o too long aqui. Às vezes nem precisa do too long aqui também, né? Se bem que precisa aqui, vou deixar o long do jeito que estava, que em algum momento a gente vai ter que colocar esse too long. Que vai ser lá na parte do... Se a gente deixar int aqui, a gente vai ter que descer, né? Do too long aqui, ó. Porque aqui é um long que entra. Então vamos manter como long. E aí eu coloco o too long aqui. Não tem problema. Numa refatoração a gente pode rever isso, a gente consegue uma coisa, algo melhor. Beleza, então essa parte já está encapsulada, né? De escolha do fragmento correto. Por enquanto vai ser o nosso aboutFragment.